Fala galera, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, tá começando mais um episódio do Dibica aqui no Ogol e hoje o nosso programa desembarca na Espanha, pra bater um papo com esse Ítalo brasileiro que tá fazendo sucesso lá no futebol espanhol. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo contigo, cara. Ah, beleza, obrigado, obrigado por estar aqui, muito, bom, vamos aí né, começar um pouquinho. Gabriel, cara, hoje tá aí no Cartagena, disputando uma semifinal de Liga Espanhola, campeão da Supercopa com o Dibica, fazendo tua melhor temporada em gols, né? Como que tá sendo pra ti, tua avalia essa também como tua melhor temporada em performance dentro de quadra? Sim, a minha terceira temporada aqui já, a primeira foi mais de adaptação, o ano passado eu acho que eu fiz até mais gols do que essa até então, só que esse ano tá sendo a melhor, né, por fazer gol sempre em decisão, fazer, a gente já chegou na, foi campeão da Supercopa, como você falou, a gente chegou na final da Copa do Rei, acabou perdendo, mas a gente tava aí também, e agora passamos, primeira vez que a gente passa pra semifinal, desde que eu tô aqui, da Liga, então, e estamos sempre aí, marcando nos momentos mais decisivos e, então, acho que essa é a minha melhor temporada da minha carreira como profissional. E, Gabriel, como disse, o Cartagena chegou na, foi campeão da Supercopa, também chegou próximo do título ali na, na Copa do Rei e também disputa agora o título da, da, da Liga Espanhola. Como é que foi esse crescimento dentro do clube? Tu tá há três temporadas, esse início de temporada era alguma coisa que vocês já imaginavam estar chegando em tantas decisões, assim, já nessa temporada? Como é que tá sendo pra vocês como um clube? Ah, o nosso primeiro objetivo era realmente ganhar o primeiro título, né, pelo, pelo clube também, o clube não tinha nenhum. O ano passado a gente até chegou na final da Copa do Rei e acabamos perdendo pro Barça e ali a gente percebeu que o nosso grupo era forte, né, que a gente, na verdade, manteve praticamente o mesmo grupo do ano passado, vieram só o Tomás do Palma e o, e, e o Dario, que era do El Pozo. Então, quando você mantém uma, vamos falar, uma base, assim, de dez, dois jogadores e entram só mais dois, ajuda muito. Então, a gente, sim, tinha muita expectativa pra, pra chegar em mais finais dessa temporada. Além de você, brasileiro, tem o Lucão? Tem o Lucão, brasileiro, o Tomás, brasileiro, e o Valtinho, Walter, brasileiro. Certo. Falando um pouquinho, então, dessa, desse, primeiro título da história do, primeiro título de expressão, né, ganhou a segunda divisão também da Espanha e o Cartagena já chegou a esse título da Supercopa. Vencendo o Barcelona com o gol teu, né, também participando aí na decisão. Como é que foi pra ti esse título, cara, essa importância dentro da tua carreira? É, eu também não tinha título como profissional. Na verdade, até tinha um título como profissional, só que eu não jogava tanto. Então, é um pouco diferente, né, quando você tá em quadra. Ah, você sente muito orgulho, né, das coisas que você vem fazendo, você percebe que tá dando certo e isso não tem preço. Não tem preço perceber que seu trabalho tá dando certo, tá funcionando. Gabriel, vamos falar um pouquinho também da tua carreira. Tu começa aqui no Brasil, né? Tu é de São Paulo mesmo? Sou de São André, São Paulo. Tu começa na base do Corinthians ali, como é que é esse início da tua carreira, esse convite pra jogar no futebol, no futsal italiano ali, antes de tu chegar aí na Espanha? Então, eu tava jogando, eu jogava no primeiro de maio, pera, fechou alguma coisa. Não, já era. Eu tava ali no primeiro de maio, no Santo André, com 15 anos, fui pro Corinthians. Ali eu comecei a realmente perceber que dava pra ser um jogador profissional de futsal. Tava bem, tava bem no Corinthians, jogando sub-18, sub-20. Só que aí chegaram dois brasileiros que eram da Itália, que jogavam na Itália. Só te fazer uma pergunta. Naquela base que tu tava do Corinthians, tem alguém que despontua, que tá hoje na Liga Nacional ou na Europa ali, que tu lembra? Tem, por exemplo, o Guilhermão, né, que chegou aí pro Nagoya agora, acabou de voltar, chegou pro Inter. O Perim também, mas a gente é mais ou menos a mesma idade. O Perim tava no Córdoba. Tem o Jean, que tá na... o Celúcio, que tá na... na Itália. Tem o Cris também, que tá no Kuwait agora, despontou bem. Tem... bom... Uma base que vingou do Corinthians mesmo. Tem uma base, sim. Tem uma base do Corinthians. Aí, um pouco mais velho, também tem o Meira, que é 96, o Lucão, 96, o Matheus tá no Barça também, o Marcel. Então, acho que a base ali do Corinthians tá crescendo, tá... É uma base sempre muito consolidada, né? Mas, enfim, tu tava contando aí que chegam dois italianos? Dois brasileiros que jogavam na Itália e eles quiseram me contratar, porque eu ainda poderia jogar categoria de base ali na Itália, no último ano, e depois, hein, e já subi profissional. Porque aqui na Itália é um pouco diferente. Aqui na Itália, na Espanha, vai até 18, 19, não é que nem no Brasil, que tem até o subi 20, né? E aí eu fui pra Itália, joguei um ano e meio nesse time, que é aquele time do Maritime, free time, que deu aqueles problemas com o Cabreúva, com o... Eu tava nessa barca também, acabei dando sorte, assim, de sair antes. Eu saí em dezembro, fui pro Arziano, no time que tava o Márcio, aquele antigo fixo, fui campeão em 96 pelo Brasil, e ainda tava jogando. E depois daí eu comecei, quando acabou essa temporada de 2019, 20, eu acho, não, 18, 19, eu fui pra um time em Roma, desse time, eu comecei aí pra seleção da Itália. E foi aí que o Duda realmente me viu, me viu jogar, porque eu tava jogando o europeu, classificação pro europeu com a Itália, e daí que veio a contratação pro gente. E falar desse teu início na seleção italiana, já era pra seleção principal, ou tu chegou a pegar alguma coisa de base na seleção da Itália? Eu só fiz um treino que eles queriam ver dos meninos que estavam subindo, quando eu tinha, acho que, 19 anos. Que eles... Era tipo uma seleção sub-23, por exemplo. E tu sai do Corinthians, indo pra Itália, já com esse pensamento também de jogar na seleção, ou é algo que surge lá, jogando na Itália, essa oportunidade? Não, surge lá, surge lá. Eu até já tinha a dupla nacionalidade, quando eu fui pra lá, pra Itália, que serve bastante, só que eu não tinha intenção nenhuma de jogar pela seleção da Itália. A minha intenção mesmo era, inclusive, chegar nos times maiores e voltar pra seleção brasileira. Só que aí, quando eu vi a oportunidade, você pensa bem, e foi difícil recusar. Cara, falando um pouquinho da seleção italiana, tu que é um cara que tá começando agora, acho que teu primeiro ciclo pra Copa do Mundo foi esse, né? O que tu chegou a participar do mundo? Não, eu começo no... Quando a Itália não se classifica pro outro mundial, eu começo. Pois é. Cara, e a seleção italiana é uma seleção... Tem muitos jogadores bons, você, Marcelinho, o próprio Alex Merlin, enfim. Cara, o que explica dois anos consecutivos, uma seleção tão grande, tão poderosa, ser ausência na Copa do Mundo? O que que, pra vocês, dentro da seleção, remete a isso? Ah, tá ficando cada vez mais difícil, né? A classificação, ainda mais na Europa, que é muito mais difícil a classificação pra europeia até um certo nível do Mundial. Por exemplo, acho que até as oitavas, qualquer uma das seleções ali que a gente compete, que não consegue ir, a gente chegaria tranquilamente. Então é isso, são jogos muito difíceis, são jogos que a gente joga contra países que, afinal, joga com muita força física e o futsal mudou muito, né? De 10, 15 anos pra trás. Bom, a gente tá também renovando a seleção, vamos ver se consegue agora pro europeu se classificar também. Certo. Cara, falando um pouquinho agora, voltando um pouquinho pro Cartagena, essa tua expectativa pra essa reta final de temporada? Agora tem o confronto, vocês vão iniciar o confronto da semifinal contra o Barcelona. O que que é a expectativa pra vocês? O que que vocês projetam pra esses dois jogos complicados contra o Barcelona? Melhor de três aí na... É, que é melhor de três, só que... Bom, primeiro jogo, eu acho que influencia muito. A gente acabou ganhando do Inter, né? No primeiro jogo já, e eu acho que isso ajuda demais. A gente conseguiu uma vitória contra o Barcelona lá no Palau, no primeiro jogo. Temos, acho que grandes... Eu não falo muitas, de 80%, 70%, mas grandes chances de passar se a gente ganhar o primeiro jogo lá. A expectativa é essa, chegar na final e ganhar a liga. A gente tem time pra isso. Gabriel, queria te convidar, então, pra gente caminhar pra uma reta final que dá a nossa entrevista. Tem dois quadros que a gente sempre convida os nossos convidados. O primeiro deles é o Tabeadinha. Eu vou te fazer 15 perguntas em dois minutos, vamos ver se tu consegue responder. Bora? Bora, bora. De show. Valendo. Qual que é a tua partida mais marcante? Final contra o Barcelona na Supercopa. Qual que é o teu gol mais bonito da carreira? Eu acho que é o último contra o Inter, no primeiro jogo do play-off contra o Inter. Um ídolo que tu tem no futsal? Falcão, não tem outro. Ainda mais que eu sou canhoto. E um craque que tu jogou do lado, que tu viu que o cara era diferenciado? O Simi. E um cara que tu vê pro futuro, assim, tanto na Itália, enfim, na Europa? Eu acho que não é nem futuro, é já presente, o Lucão mesmo. O Lucão que foi pra seleção brasileira agora, na última convocação, né? Demorou pra ir. Um fixo, cara, ou um goleiro, enfim, um adversário difícil que tu enfrentou. Bah, o cara é casca dura mesmo. Ah, tem sempre os normais, o Ferrão, o Pito, mas um cara que era muito difícil de depender, é o Diego. Diego. O Diego do Barcelona. Do Barcelona. Um ginásio, cara, na Itália e na Espanha, que tu, que a torcida faz a diferença, que é difícil de jogar contra. Raim. E uma amizade que tu fez no futsal, que tu leva pro teu dia a dia, assim, na vida? O que jogou comigo no Oste, é o Rocha. O Raul. Quem que é um cara que tem essa resenha também no vestiário da Europa e também tem, é um vestiário mais leve também, que nem os brasileiros? Como é que é? Tem alguém que comanda a resenha por aí? O Walter, o Valtinho comanda muito aqui. E um clássico, cara, que tu jogou, pode ser por seleção, enfim, por clube, que é bom de jogar, que sente mais energia? Um clássico, o Palmeiras e o Corinthians. E até na base, né? Até na base. Bom, é que não tem no futsal, não tem nem mais pra ir. Um sonho, cara, pra realizar no futsal ainda? Ser campeão da Champions. Tem alguma coisa que tu sente falta aqui no Brasil? Tu levaria aí pra Itália? Todos os meus amigos e família e muito da nossa comida. Qual que é o clube que tu começou, que tu deu os teus primeiros toques na bola, tua escolinha? Na GM. GM mesmo. Antiga GM. E, cara, qual que é a palavra que definiu o Gabriel Rodrigues Mota? Trabalhador. Boa, fechamos aqui o nosso tabelinha. Gabriel, agora eu vou te colocar numa cilada, cara. Eu sei que tu já jogou com vários craques aí, tanto na Espanha, na Itália. Agora tu também trouxe toda a tua geração ali no Corinthians, seleção italiana também. Pô, só tem, cara, bom. Vamos montar o teu time de botão, beleza? Teu time com os craques que tu jogou do teu lado. Vamos ver se tu consegue acordar aí. Traz os teus parceiros, enfim, monta o teu time aí. No gol. Quem é que tu convida pra jogar no gol? No gol? Uma amarela. Fixo. Isso é complicado. Colocaria o William Peru. O William Peru agora tá no São Lourenço, aqui na Santa Catarina. Capitão, esse é capitão, fácil. Esse aí, é capitão, né? E um ala? Um ala esquerdo. Canhoto? Aham. Eu fiz um jogo bem eficiente com o Falcão, vale? Vale, vale, tá valendo. Ele mesmo. E pela direita, o ala destro? O Merlin, fácil. O Mago. E o Pivôzão? Simi. Simi, poxa. E o treinador também? Treinador? Bom, o melhor que eu tive foi... Não é poxa saco, mas o Duda. Duda. Muita história. Tem muita história. E também, né, no quarteto, pra ficar revezando com essa galera aí, né? Ah, eu descanso o Falcão, não tem problema. Fechamos aqui, então, o nosso Dibica de hoje. Gabriel, cara, quero te agradecer por essa resenha maravilhosa aqui. Te desejar parabéns por tudo que tu já construiu nessa temporada, levar o Catarina ao primeiro título aí da sua história, um grande título. E a boa sorte também nessa reta final de temporada pra ti. Muito obrigado, vamos precisar, assim. Ainda mais com o Barcelona aí na frente. Fechamos, então, mais um episódio do Dibica aqui. Lembrando, você pode nos seguir nas redes sociais, o arroba futsal__ogol. Também pode acompanhar todos os nossos episódios dessa temporada e da temporada anterior aqui no nosso canal do YouTube, o canal Ogol. Eu fico por aqui e a gente volta com uma próxima entrevista. Valeu! Tchau, tchau!